Bom dia pessoal, vou iniciar uma série de vídeos aí do meu Uno Drive Vou mostrar pra vocês aí que rodei em torno de quase 700 quilômetros no álcool com o tanque Mostrar a média impressionante que esse carrinho tá fazendo, 7 horas e 25 A duração foram 7 horas de viagem direto, quilometragem 667 quilômetros Deu uma média de 15.1, pessoal, no álcool, no álcool, impressionante Deu uma média de 90 quilômetros por hora Isso aqui foi a estrada lá de Belo Horizonte pra Sorocaba Utilizando mais, pegando a 381, muita subida, descida Não tem nada de reta, então esse carrinho tá impressionante Eu já fiz a média na gasolina, deu 20 Mas depois eu mostro se eu não fiz o vídeo Depois eu mostro mais detalhes E aí no decorrer do vídeo também a gente vai falando um pouquinho do Uno Seus detalhes, suas qualidades, seus defeitos no dia a dia Um abraço, inscreva-se no canal aí Vamos começar uma série bem legal de vídeos do Uno Um abraço, pessoal, bom dia